Então, vamos a definir agora o que é um conjunto contável. Um conjunto é contável se somente si, é finito ou tem o mesmo tamanho que n. Tamanho aqui lembro, estamos usando a definição que acabamos de falar. Significa que existe uma função bijetora ou uma correspondência entre esse conjunto e o conjunto dos naturais. Naturais, lembrem que para nós é um, dois, três, quatro, etc. Contável no sentido que podemos contar os elementos, certo? Se o conjunto é finito, podemos contar quantos elementos tem. Este é um conjunto contável, certo? Um, dois, três, quatro, podemos contar quantos elementos tem. Um conjunto infinito, o conjunto dos naturais, por definição, também é contável. Podemos contar os elementos, um, dois, três, quatro, etc. Essa conta não termina nunca, mas não importa. Podemos contar ou também podemos enumerar os elementos. E todo conjunto que tem o mesmo tamanho que n, então também é um conjunto contável. Então, por exemplo, o conjunto dos números naturais pares, dois, quatro, seis, oito, etc. Notem que, em uma primeira impressão, diríamos que o conjunto dos números naturais pares tem a metade do tamanho dos conjuntos naturais. Por quê? Porque estamos eliminando a metade dos elementos naturais. Estamos eliminando todos os ímpares. Então, deixamos todos os pares. Então, aparentemente, este conjunto teria a metade do tamanho dos naturais. No entanto, segundo a definição que acabamos de dar, acontece que, desculpe, segundo a definição que vimos sobre a existência de uma correspondência, este conjunto tem o mesmo tamanho que os naturais. Por quê? Porque existe uma correspondência com os naturais. E qual é a correspondência? A correspondência é esta. F de n igual a 2n. Ou seja, eu posso fazer esta tabela aqui. Então, aqui coloco n dos naturais e aqui F de n. Então, se eu coloco aqui todos os meus naturais, e continua, notem que aqui, tenho que multiplicar por 2, certo? Então, as imagens são 2, 4, 6, 8, 10. É a imagem, certo? Por meio desta função. Então, vocês veem que aqui estou caçando cada elemento natural com um elemento, cada número natural, desculpem, com um número par natural. Existe um caçamento. Então, se conseguimos caçar cada elemento de um conjunto com cada elemento de outro conjunto, como vimos anteriormente, esses conjuntos devem ter o mesmo tamanho. O que está acontecendo aqui? Eu consigo caçar cada natural com cada natural par. Mas, formalmente, dizemos que tem o mesmo tamanho, porque existe uma correspondência entre ambos conjuntos. Esta função é uma função que são ambas coisas, injetora e sobrejetora. E podemos demonstrar formalmente, podemos tentar, é um bom exercício, que esta função é justamente é injetora. Tem que mostrar que é injetora e que é sobrejetora também. Agora, o que acontece com outro conjunto, como os números inteiros? Note que os números inteiros contém os números naturais, o zero, e os números, digamos, os números negativos, os naturais multiplicados por menos um. Então, aparentemente, também, na primeira impressão, digamos que o conjunto de números inteiros tem pelo menos o dobro do tamanho que os números naturais. No entanto, podemos mostrar facilmente que o tamanho é o mesmo. Existe uma correspondência entre os naturais e os inteiros. Qual é essa correspondência? Está dada por esta função. N é um número natural. Então, se esse número natural é par, dividimos por dois. E se esse número natural é ímpar, sustraemos um, dividimos por dois e trocamos o sinal. E assim fica esta tabela. Aqui temos os números naturais e aqui faço o cálculo. Por exemplo, para n igual a um, n é ímpar. n menos um é zero, dividido por dois dá zero. Para n igual a dois, dois é um número par, então, dividido por dois, fica um. Para n igual a três, três menos um, dois dividido por dois, é um. E com o sinal trocado fica menos um. E aqui fica. E assim continua. Continuamos construindo esta tabela. Então, notem que aqui deste lado ficam os números naturais e aqui ficam todos inteiros. Começando por zero, depois aumenta em valor absoluto e vai trocando sinal. Estamos conseguindo cazar cada natural com um número inteiro. Todos os números naturais aparecem deste lado da lista. Todos os números inteiros eventualmente aparecem deste lado da lista. É fácil ver, certo? Vai aumentando o valor absoluto e vai trocando sinal, alternando sinal. Então, em algum momento, qualquer número inteiro vai aparecer deste lado. mas também é possível demonstrar formalmente que esta é uma correspondência. Fazemos isso provando primeiro que é injetora e depois provamos que é bijetora, certo? Usando aqueles métodos que vimos em fundamentos teóricos da computação. Do mesmo jeito fazemos a demonstração. O que acontece agora se pegamos um conjunto que é diferente dos números inteiros naturais. Por exemplo, os racionais. Bom, acontece o conjunto de números racionais também é contável. Quer dizer que tem o mesmo tamanho que os naturais. Lembra? O que quer dizer mesmo? Mesmo tamanho. Tamanho no sentido de cardinalidade que N. Que os naturais. intuitivamente diríamos que o conjunto dos racionais parece ter um tamanho muito maior que os naturais. Mas não. Tem o mesmo tamanho. E para fazer a demonstração vamos considerar só para simplificar nossa demonstração os racionais positivos. Então, os racionais positivos são todos aqueles que podem ser expressados na forma de fração onde o numerador e o denominador são naturais. Isso já exclui o zero. Aí notemos o perigo de ter denominador zero. Então, vamos mostrar que existe uma correspondência. Uma função injetora e sobrejetora. Para construir essa correspondência eu primeiro faço uma tabela como esta. Então, aqui voto em columnas eu escrevo o denominador. Essa tabela vai conter todos os racionais positivos. então, deste lado aqui coloco em cada coluna é o denominador e em cada linha é meu numerador. Então, na coluna aqui 3, por exemplo, e aqui 2 aparece o 2 terços. Então, nesta tabela que é infinita em ambos tanto sentido horizontal quanto vertical aparecem todos os racionais positivos. Por exemplo, qualquer número que eu quiser 357 dividido 721 esse número vai aparecer aqui na coluna do 721 e na linha do 357 todo o número racional aparece aqui na minha tabela e agora construímos esta outra esta outra tabela representa a correspondência entre os naturais e os racionais deste lado coloco os racionais então eu quero mostrar que eu consigo caçar todos os naturais com todos os racionais então para isso eu faço a seguinte construção começo por este número esse vai ser o primeiro elemento aqui na tabela que é o número 1 1 dividido por 1 é igual a 1 na face desculpa vamos fazer assim 1 e agora faço aqui pego esta outra diagonal tenho o 2 e o médio então aqui coloco o 2 e o médio depois pego a próxima diagonal 3 aqui passo por isto 2 dividido por 2 é igual a 1 certo esse número ou 1 já foi pego este outro 1 terço então aqui coloco 3 e 1 terço e assim continuo agora volto aqui pego a próxima diagonal 4 3 médios 2 terços e 1 quarto 4 3 médios 2 terços e 1 quarto 1 quarto vai ser para 9 e aí continua certo vou percorrendo esta tabela aqui por diagonais então vejam deste lado tenho todos naturais 1 2 3 4 5 6 até o infinito e deste lado eu vou colocar todos os racionais porque notem estou percorrendo aqui por diagonais certo elimino aqueles repetidos antes de escrever um número aqui verifico se já apareceu se já apareceu puro para o próximo e eventualmente qualquer número racional vai aparecer aqui nesta minha tabela então percorrendo aqui por diagonais em algum momento alguma diagonal vai passar por aqui então este número vai aparecer aqui em algum momento na minha tabela então deste lado aparecem todos os racionais eu tenho certeza que todos obviamente é uma lista infinita certo fica um pouco estranho falar de todos mas estou falando no sentido de que todo número racional em algum momento aparece nesta tabela notem que vocês podem escrever um programa em alguma linguagem computacional por exemplo C que construa esta tabela aqui existe uma relação entre numerador e denominador certo que é fácil de achar e vocês podem fazer um programa que imprima a tabela deste lado simplesmente você tem um contador que vai aumentando e deste outro lado vocês terão que fazer aqui um calculinho certo entre notem que a soma de numerador e denominador é constante certo aqui dá você entrei mais um 4 2 mais 3 4 mais 3 4 enfim podem achar uma fórmula simples certo para construir esta tabela então qualquer número racional por exemplo este em algum momento vai aparecer impresso só tem que esperar um tempo suficientemente cumprir então deste lado temos todos racionais nesse sentido no sentido de que todo número racional eventualmente aparece e não tem repetições então podemos casar cada natural com um racional positivo então existe isto mostra que existe uma correspondência eu não sei qual a fórmula dessa correspondência deve existir alguma forma mas deve ser um pouco complicada mas não interessa o fato de que eu possa construir esta tabela me diz que essa correspondência existe e o único que preciso para provar que que os racionais tem o mesmo tamanho que os naturais é provar que a correspondência existe qual a correspondência não me interessa mas eu sei que existe isso foi para os racionais positivos como faço a demonstração para os racionais todos certo os positivos os negativos e o zero bom preciso copiar esta tabela deste lado como se fosse aqui um um espelho certo e deste lado botos negativos e faço uma um descrevo algum jeito de percorrer esta tabela por diagonais aqui e diagonais deste outro lado é uma demonstração um pouquinho mais complicada mas também é possível então os racionais tem o mesmo tamanho que os naturais portanto o conjunto de números racionais é contável também então novamente será que todos os conjuntos são contáveis vamos nos restringir a conjuntos numéricos será que todos os conjuntos numéricos são contáveis não a resposta é não por exemplo os reais o conjunto de reais é diferente é um conjunto incontável incontável agora significa que não é contável no sentido de que é muito maior se o conjunto dos reais é infinito os naturais também é um conjunto infinito mas o infinito dos reais é de uma ordem muito superior é superior ao dos números naturais o conjunto é incontável no sentido que não existe uma correspondência não podemos casar cada real com um número natural porque o conjunto dos reais é infinito em ordem superior certo? números naturais e vamos mostrar que isso é verdade então suponha que o conjunto dos reais é contável é uma demonstração por contradição então se é contável eu posso construir uma tabela assim como eu construí esta tabela assim como eu construí esta tabela certo? ou eu fiz no caso dos inteiros eu fiz esta tabela certo? nos números naturais pares eu fiz esta tabela então se o conjunto real é um conjunto contável eu também consigo construir uma tabela onde de um lado eu teria todos os naturais enumerados e do outro lado vão aparecer todos os números reais seguindo algum critério que eu não sei qual é é uma demonstração por contradição e eu quero mostrar que esta tabela não pode ser construída justamente então não posso dizer qual seria esta tabela mas vamos supor que eu possa construir a tabela então seria uma tabela como esta se eu pudesse construir ou seja teria os naturais deste lado e aqui cada linha teria um número real diferente e aqui teria todos os reais certo? são todos todos os reais ou seja qualquer número real certo? seguindo o critério de construção de esta tabela em algum momento iria aparecer aqui então supondo que isso é verdade agora eu vou construir um número especial para construir esse número eu faço primeiro zero zero vírgula ou seja a parte inteira não me interessa eu vou colocar notem que estes números tem partes inteiras positivas negativas etc são todos reais certo? mas ah esqueci de falar no caso do número por exemplo menos um aí preencho com zeros até infinito ou seja vamos notar números como o número pi que tem infinitos infinitas casas decimais e nenhum não existem padrões que repetem certo? e teremos números inteiros por exemplo no caso números inteiros preenchemos todas todas as casas decimais com zero e assim então para construir esse número especial eu faço zero vírgula e depois para a parte decimal eu pego aqui a diagonal esta diagonal ou seja pego a primeira casa decimal do primeiro número do primeiro algarismo do primeiro número a segunda do segundo número o terceiro do terceiro número o quarto do quarto número o quinto do quinto número e assim pela frente então a terceira 59055 e isto continua 059055 e agora o que faço é trocar todos os dígitos coloco alguma coisa diferente por exemplo aqui passei de 5 para 4 9 para 8 0 para 3 5 para 2 5 para 7 qual é o critério para qualquer um não me interessa mas eu quero eu troco cada dígito coloco um dígito diferente do que tinha antes então agora pergunto esse número está na tabela a resposta é não por que bom vamos a pensar assim onde esse número poderia estar eu vou chamar este número de x então onde x poderia estar então x pode estar na primeira linha x pode estar na primeira linha x poderia estar na primeira linha da tabela não por que porque o primeiro dígito a primeira casa decimal é diferente da primeira casa decimal do número que está na primeira linha x poderia estar na segunda linha então a resposta é não por que porque o segundo dígito aqui é diferente do segundo dígito do número que está na segunda linha e assim pela frente x não pode estar na terceira linha por que porque eu construí este número de forma tal que o terceiro dígito seja diferente do que está na terceira linha então são números diferentes x poderia estar na linha número 100 se eu continuo na centésima linha eu não sei que o número tem na centésima linha mas tenho certeza que não está na centésima linha por que porque este número x é construído de forma tal que o dígito na posição 100 é diferente do dígito na posição 100 do número que está na centésima linha e assim certo x tem algum dígito diferente de cada número que está na tabela eu construí x desse jeito precisamente propositalmente eu construí ele assim então x tem alguma coisa diferente de cada número na tabela que é o dígito na diagonal então este número não pode estar na tabela mas eu acabo de dizer que essa tabela tem todos números reais e eu comecei afirmando que eu podia construir essa tabela para todos números reais e agora estou dizendo que esse número não está na tabela então estou me contradicendo é uma demonstração por contradição se eu chego a alguma contradição alguma coisa está errada e o que está errado é isso então números reais não podem ser contáveis esta é uma demonstração muito conhecida daquele matemático Cantor justamente e é uma demonstração que se chama por diagonalização porque pegamos a diagonal aqui na tabela e depois construímos um número diferente é uma demonstração por diagonalização existem muitas outras demonstrações de que o conjunto real não é contável algumas mais interessantes outras menos esta é a mais conhecida